Como assim que ela perguntou, Paulo? Aí eu falei que tu não ia, né? Aí... Ela falou que achava bom, rapaz. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, ó... Me viu, Adonis? É até bom, porque eu me tenho aqui uns problemas pra resolver e depois eu falo lá com a Paula, viu? Problema? Que problema? Bom, sei lá, né, Paulo? Só sei que ela achou bom que tu não foi, né? Tô falando, Adonis, a Tancinha só matando! Adonis, se for ela, eu acabo com ela, hein, Adonis? Ah... Oi? Oi. Será que dá pra... pra gente bater um papo? Ah, Paulo! Traga esse cara! Põe de barata agora, Paulo! Eu sabia que um dia tu voltava! Eu sabia! Mas eu tô querendo conversar com vocês! Peraí! Mexeu com a nossa irmã pagoa, viu, cara? Aqui não tem conversa, não! É no braço! Não! Murqueta, né? Murqueta, né? Murqueta, né? Murqueta, né? Murqueta, né? Murqueta! E viva 88! Espocou champanhe, uma noite divina! Ai, viva 88! Foi um início de ano divino! Ah, que bom, Eleonora! Que bom, Eleonora! Você estava errada em relação ao inglês! Que inglês? Como que inglês? Você leva um tempo pra rajar um Sir! Sir Edward! Pra tua vida e depois pergunta que inglês? Ah, o inglês! Você tá falando do inglês! Do... Tá falando do... É, o inglês! Sabe o que é, Rebeca? Eu... Eu fiquei a noite toda chamando ele de darling! Darling, darling! Aí você falou inglês, pra mim tava tão longe! Ai, o darling foi ótimo! Divino! Que bom! Eu também não posso me queixar do meu italiano, esse tato maravilhoso! Um verdadeiro Latin lover! Bom dia, bom dia, bom dia! Este vai ser um ano maravilhoso! Você também? Ontem quando eu saí daqui, você ia passar o Réveillon Cardinal, né? Ah, mas aí o Aparício Varela veio aqui e levou Penélope pra Farra! Ah, é? O Aparício Varela? Um faxineiro! Imagina! O presidente! Ué! Você saiu com o Aparício Varela presidente, Penélope? Sai! Isso está muito esquisito! Ou eu estou maluca ou vocês duas! Porque a Aparício Varela presidente saiu foi comigo! Ah, é... Pois é, Rebeca! Eu... Ai... Eu não devia ter dito isso! Mas acontece o que disse, minha amiga! E eu agora estou querendo uma explicação! Lucrécia Mórcia! Foi a mentira! Lucrécia! Onde está você? O que foi isso, Lucrécia? O que é que você fez pra Aparício, Lucrécia? Calma. Muita calma. Ele deve ter levantado de mau humor. Lucrécia! Gostei de todos vocês! Fora dessa casa, entendeu? Fora! Não! Ai, eu te adoro. Eu adoro o seu jeito. Do seu perfume que está aqui com ele. Mas deve ter sido uma noite maravilhosa, hein, Tadeu! Me dá esse dança! Calma, calma, calma... Tadeu! Tadeu! Este é o lenço da minha mãe, Tadeu! Como da sua mãe? Não é sua mãe coisa nenhuma, Beto! Me dá! É da minha mãe, sim senhor! Porque esse é o lenço que eu trouxe pra ela de Paris! Tadeu! O que é que esse lenço está fazendo da sua mão, Tadeu?